O que é o Guilherme? Cobrando o Rohan Subiu na área de alma para Gerson Imediato a Rildo Vai Rildo, tensão para correr e vai correndo Marcador põe nele, quis por a mão Agora põe na zona para Edu, atentou Olha Edu, olha o ferido agora Aguilera Estava certo Quando num fabuloso lampejo A moça aos comandados de feras São feras e sonham com leões Somos leões A meno 정 dran Do Palavro Indada Adão Carnaval Jemo Palavro Sol A Ta Part E aí